Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Priscila Holística passando para trazer para vocês o vídeo sobre o portal 8 do 8, né? Vídeozinho curto para explicar o que esse portal vai fazer aí no nosso dia, quais são os benefícios, quais são os malefícios. Para falar a verdade, o portal não tem malefício nenhum, né, meus amores? O portal do dia 8 do 8 é um portal muito energético, né, que ele vai vir aí, que ele se iniciou no dia 21 de julho e agora ele vem se potencializando e finalizando no dia 8, né, no dia 8 de agosto. Então, meus amores, o que ele vem trazendo aí para a gente? Aquele momento da gente, além da gente sentir, né, um poder pessoal muito grande, né, porque, vamos colocar aquele, o pessoal tem falado muito aí do portal de leão, né, que é um signo de poder, que é um signo de altivez, que é um signo, né, de autoconfiança, né, tirando isso que vai ser muito característico, então podemos aí, de repente, sentir essa autoconfiança nesse dia de hoje, é um número, meus amores, que ele vem trazendo o quê? Um fluxo, né, muito grande no nosso dia. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que o número 8, ele é o número que traz o infinito, né, ele não tem nenhum parâmetro, né, eles não remetem a gente, tipo, no começo, meio, enfim, ele é uma coisa fluida, né, então, ele tem um fluxo contínuo que não acaba, então, ele vem nos trazendo para que a gente crie uma consciência, meus amores, do quê? Que independente de qual momento da vida nós estamos, né, se estamos muito felizes, ou estamos tristes, ou se estamos num momento, tipo, que por cima e outro estamos por baixo, nós temos que manter esse fluxo da vida, nós temos que manter esse fluxo da nossa racionalidade, né. O número 8, ele fala muito da matéria, né, então, é um número que, obviamente, vai trazer boa sorte para a parte material, para a parte financeira, mas ele também pede o quê? Um equilíbrio, para vocês saberem lidar com isso, né, para vocês não lidarem com isso de maneira exacerbada, então, é o momento de vocês saberem lidar com dinheiro, com compras, com, com, sabe, tipo, não gastarem excesso ou segurarem excesso, para vocês terem um equilíbrio, para quê? Para que você, para que não falte e para que também não sobra, né, para que vocês não fiquem daquela coisa ali da, do avarento, né, então, para que tudo tenha, assim, o quê? Um equilíbrio, né. Outra coisa que a parte, né, do 8, ele fala muito para a gente, meus amores, o número 8 aí a gente não pode esquecer que é o número do renascimento, é o número da, de renovações, de evoluções, então, é que não é da gente, de repente, vibrar numa energia de recomeços, de inícios, de fazer coisas que nós queremos fazer, de a gente renascer para algo, né, na nossa vida, para a gente ter consciência que a gente precisa, de repente, começar sempre algo novo na nossa vida, que a gente não pode ficar, de repente, sempre seguindo os mesmos parâmetros da vida, né, então, eu falo para vocês que é um, é um, é um, é um portal, que ele é bem grande, né, e um portal muito forte, porque ele trabalha no indivíduo muitas questões, né, a gente não pode pegar e fugir e falar só de uma parte, de uma parte, sem esquecer o quê? A numerologia do número, o que que esse número ele vem carregando para a gente? Ele trabalha a autoconfiança, ele trabalha o saber lidar com o dinheiro, o equilíbrio, ele sabe ver os limites, as limitações das questões, então, é um número que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer você trabalhar muita coisa, então, se você tiver consciência nesse, nesse, nesse dia 8, e repensar essas questões, são coisas que vocês estão ativando no subconsciente, para vocês poderem trabalhar, entende? Então, tenham aí na mente de vocês, ui, que susto, ai, credo, que horror, para vocês terem consciência disso tudo, entende? Então, é onde eu falo, na parte material, é o equilíbrio de saber gastar, na parte pessoal, é vocês terem autoconfiança, vocês saberem como é que vocês estão, vocês terem essa energia de vocês terem a autoconfiança, a, 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 o saber lidar com a beleza de vocês, a autoestima, a elevação disso, né, desse poder especial, desse poder, ah, ah, que vem trabalhando com vocês. Pri, como é que eu trabalho, eu ativo esse, esse portal 8 na minha vida? Meus amores, como é que vocês ativam, né, esse portal, ah, esse portal? Eu falo que não são rituais muito grandes que vocês têm que fazer, mas acender uma vela para o santo, para o poracão de Miguel é uma boa, tá? Fazer aí, de repente, rituais de prosperidade, fazer rituais aí com folhas de louro, canela, né, que traz a prosperidade, que traz a parte material, já que é um, um, uma das partes, né, do, 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 do portal que ela vem trazendo, né, tanto que falaram aqui para mim, quer ver, que eu não falei, que ele, ele atrai, quer ver, a abundância, a prosperidade e o sucesso, né, na parte material. Então, é o momento, de repente, de vocês ativarem isso, fazendo esses, esses, esses rituais, sabe, tipo, é, ritual da prosperidade, aí acende, ou queimar a flor do louro, assoprar a canela, mesmo que seja fora do dia primeiro, sabe, mas com bastante fé, também dá certo. E outra questão que a gente também está falando bastante, meus amores, para vocês ativarem, é fazer o oponopono, né, aquele, aquela, aquele tipo de oração que permite a cura e colher os bons frutos, né. E o, e é facinho, né, você faz a quantidade, eu já, já desmistifiquei aqui, né, no, no, no meu Instagram, que a gente, às vezes, a gente não precisa fazer as 108 contas, né. É o correto? É o correto. O problema é que, às vezes, a gente faz, é, sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. É isso, eu inverti, é, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, né. E aí, a gente vai estar falando, me perdoa, não sei o que, não sei o que lá. Na hora que chega na vigésima vez, a gente já perdeu tudo, porque já está cansado, já encheu o saco. Então, às vezes, é melhor vocês fazerem 10, 2, 3, 5 vezes, mentalizando bem o que vocês querem. Por exemplo, prosperidade querida, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Prosperidade querida, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sabe, mas falando com bastante força, com bastante fé, a quantidade de vezes que vocês acreditam que vocês vão estar recitando com fé do que vocês fazerem de qualquer jeito, tá. Então, repensa aí, tá. E é isso, meus amores. É este o portal do dia 8. Eu espero que vocês tenham compreendido que é um portal energético, né, que vai aí trazer bastante prosperidade, equilíbrio, autoconfiança, sorte, fora, né, essa abundância, esse sucesso, todo o que nós queremos aí na nossa vida. Indiferente como ele seja o sucesso, né, se seja o sucesso da gente estar com os nossos familiares, ou até mesmo o sucesso, de repente, no mundo profissional, aí, ou vocês querendo, de repente, se tornarem pessoas públicas. Então, vale a pena aí, se abrir a ideia, né, e fazer algo aí que vocês acreditem, tá bom? Meus amores, eu fico por aqui. Um beijo enorme, fique com Deus e op, tchau, e ótimo portal 8 pra vocês.